Calma, César! Mas não está aqui ninguém também, olha aqui, não há aqui nenhum jogador. O Peixoto está a jogar quase a ponta de lança. Não, Daniel, puxou para a frente. A bola circulou toda por ali, ninguém vira para cá. Isso é elementar. Isso está escrito no manual. Tem muitas falhas. Precisamente. A legenda tem muita falha disso. Vê-lo. O gole e a bola vamos já dar um. Se meteu um golo daqui, quer importar que jogam sempre daqui? É sempre assim. Está bem fácil. Ou não. Mira para, mira, Daniel! Mira para cá, caralho! Foda-se! Ele deu a lei da vantagem. É tua, é tua, jogador! Minha! Calma, calma, Pedro! Calma, Pedro! Vai para fora! Vai que é golo! Vai que é meio golo, pá! Ai! Esse já foi ao cravo. Olha, olha! O que és um palhaço? Foi bom. Bateu um... Não me vejo, ninguém te mandou para aqui. É país... É país... É... PENALTI, pá! Bola, gente! Outra vez! Ai, quer dizer, agora é ao contrário! Já está a pitar mais o pau! Mas já está a pitar demais, já! Podia deixar jogar mais! Eu jogo, se eu deixo sempre jogar, até ao máximo! Podia deixar jogar mais! Pois, mas será uma altura, vejo que já não tens de domínio e para começar a pitar, não é? Claro, mas sempre está a guardar, mas para logo! Essa é tua, Luís, essa é tua, caralho! Eu não te deixo papar por um puto, caralho! Caralho, está a foda, pá! Se eu deixar jogar, logo ao princípio, não me falta mais jogar, muito amarelo, logo ele se eu não jogo. O que vale é que o guarda é muro... Achas que alguém se... Quando é faltitas assim de caca, disputa de bola, era melhor, era mais bonito deixar jogar. Há aqueles árbitros que é para a média dos amarelos... Já conversas, o Ricardo ouve muito a boa... Pois, olha lá, olha lá, cuidado que isto está... É bom jogador, não é muito a boa... E aí... Ora para isto... Eu não quero... BANRAPA! É! Agora o agro! É! É! Hoje bem, Daniel! É! Não é tarde! É para se deitar sangue! É! 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 A relva não me presta e eles preferiram arrancar a do lado de dentro. Pá Luís, abre mais pá! O mesmo que Ricardo faça um ordem do treinador, o treinador diz, fujam para o meio. A treinador diz, fujam para o meio. O treinador diz, fujam para o meio. Ah, isso é a passar. Mas já não faz nada. Se a passar, passou. Já saiu. Não? Não. Sabes que do lado do lado ainda está mesmo perto de qualquer coisa. Não está tão... ... o mesmo motivo. Levou, levou, levou o Ricardo agora. Levou duas vezes. Levou duas vezes. Levou duas vezes, foi. Só que não caiu. Pronto. Está bem? O Ricardo está fora do jogo. Estão a dizer, vai Ricardo, vai Ricardo. Vai, Ricardo. Lá fora do jogo não fez bem. E este agora também está, o Joel. Não tem mais capa. Estás muito no meio. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Entra, 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 entra Luís. Está bem, Daniel. Está bem, Daniel. É hoje, Daniel. Está bem, Canhoto. Está bem, Canhoto. Mas está está bem, Daniel. É o cara e abaixo. És um palhaço, pai! Ô careca! É um palhaço. E vê? É, pai. Quem é que está lá? Está aí, o militar? O momento é que está com o militar. Às vossas posições, pá! Se lhe puséssemos um sensor, ele ao fim do jogo. Ele e o Ricardo corriam uns dois ou três quilómetros a mais do que o jogo. Grande golo! Grande golo! Grande golo! Este arranjo de bola, o Ricardo... Estou lixado com isto. Este arranjo de bola. Este arranjo de bola. Este arranjo de bola. Vá, levanta lá a bandeirola, as a fora de jogo, também. Estou muito em monte. Estou à tua frente! Isto é amarelo! Ele levava o amarelo, pá! Olha agora que escreveu! Ele não é para ele ao sábado quanto mais para os outros. Se fosse eu a juventude a oito ao dessa, eu pare lhe hatte para o seu coração. Hora de jogo, pá! O gajo da sua fazenda com a propena. Vai Luís, é tua pá, o puto me o te faz, pá, que era! É do ombro, é do ombro, é do ombro. Deitou abaixo, está fulido. Ai, mas deitou o ombro, não está fulido. É, foi com o corpo, não há falta. Não há falta, Joel. Não, não, é toda a jogada no grafo. Mas isso foi antes, não foi quando ele o criou a mão. O arco também está fulido, que é na mão do tempo. Chuta, Luiz! Chuta! Ah!